Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente e eu tô aqui no jogo do catálogo e eu vou mostrar pra vocês eu fazendo algumas princesas da Disney, isso mesmo. Vou transformar o meu corpinho aqui de coelho em princesas da Disney. E hoje, quais princesas vocês acham que eu vou fazer aqui? Será que é a Cinderela, Branca de Neve, Elsa, Anna? Talvez, mas vamos assistir pra saber, né? Então, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hum, que princesa que vamos criar agora? Aqui vamos criar um novo avatar e agora escolher o corpinho dela. Essa eu vou escolher a mulher porque eu gosto desse corpinho. Agora a gente vai colocar a cor da princesa e vai pro próximo. O cabelo a gente vai deixar pra depois pra colocar porque não precisa. E agora vamos pra altura. A nossa princesa, pelo que eu vi, é pequena e ela é fininha, gente. Ela é muito magradinha. E a profundidade também é magradinha, é? Vai mais um pouquinho pra lá, assim. E vamos diminuir essa cabecinha aqui dela. Vamos diminuir. Será que vocês conseguem descobrir que princesa que eu tô fazendo? Talvez se eu cantar uma música pra vocês, vocês saibam qual que é. Que é essa daqui. Junte isso tudo e teremos, então... Ai, que eu sou cantora. E aí? Vocês já sabem qual princesa que eu tô fazendo? E olha, pela cor do cabelo, ela é loirinha. Então, gente, já descarta as morenas, as ruivas, porque essa daqui é loira. E ela usa coque, gente. Mas eu quero ela mais na vida atual, mais moderna, sabe? Então, eu renovei e quis colocar um rabo de cavalo nela. Aí eu tô procurando alguns rabos de cavalos loiros pra colocar nela, gente. E vamos procurar, vamos procurar. Vamos procurar. Eu já tinha desistido de escolher aqui o rabo de cavalo, então já fui pro vestido dela, né, gente? E eu fui procurar ali um vestido azul, gente. Isso mesmo. O vestido dela é azul. E eu acho o vestido um dos mais lindos das princesas da Ginny, gente. É um dos mais lindos que eu acho. Então... Depois de procurar um tempinho, eu achei esse aqui, gente. É muito lindo. Aí eu vim aqui em camisetas e fui procurar pelo mesmo nome do vestido, pelo top. Só que eu acabei não achando. E aí eu fui procurar em destaque, gente. Eu acabei procurando porque eu não sabia o que era. Aí eu fui ver até pra comprar, assim, pra ver. Mas não achei. Então aí eu fui em destaque, né? Todos, na verdade. E coloquei aqui o mesmo. E acabei achando o dela, porque eu já tinha visto antes. E esse conjunto é muito lindo junto. Aí depois de ter escolhido o vestido dela, eu fui em calças clássicas. Pra escolher o sapatinho que vai ficar com ela, né, gente. Porque os sapatos que tem no Roblox não são tão bonitinhos. E não tem nenhum de cristal. E agora a gente vai escolher o nosso rostinho, gente. Eu gostei desse rosto que ela tá sorrindo. Aí depois eu mudei pra essa aqui, tá piscando. Depois eu não quis nenhum. Aí eu fui procurando, procurando. E acabei que eu desisti de escolher um rosto pra ela daqui. Então eu fui procurar nos acessórios um rostinho pra ela. Chegando nos acessórios, eu já fui colocando um cabelinho. Aí fui escolhendo algumas franjas pra ela, sabe? Aí eu fui procurando, procurando. Eu vim no cabelo de novo pra ver se eu achava aquele rabo de cavalo que eu tanto queria. E eu acabei achando, gente, e ficou muito bonito. Aí eu tirei esse liso e deixei só os ondulados, sabe? Porque o cabelinho dela é mais aquele ondulado, liso. Aí eu fui colocar esse, só que tava muito diferente a cor da pele dela pra cabeça. Aí eu falei, meu Deus, ela passou muita base e muito pó. Aí eu continuei procurando pelo rosto. O rosto perfeito, combinaria com ela e com tudo. Aí eu fui vendo esses rostinhos aqui e nenhum combinava. E eu fui indo, indo e vendo. Aí eu, nossa, eu vou desistir, eu vou desistir. E eu fui indo e vendo as cores. Aí eu vi esses jordinhos fechados. Só que eu não achei que combinou. Eu queria uma boquinha também. Aí eu fui procurar por Face e fui procurando, gente. Aí eu achei esse fofinho aqui que tem a boquinha e os olhinhos sorrindo. E eu gostei dela assim e ficou assim. Mas aí eu esqueci do ideal, gente. Do principal. Que era a tiara, gente. A tiara azul dela. Que é o que dá aquele tchan nela que é a princesa. Qual princesa, gente? A Cinderela. E terminamos a Cinderela, gente. Olha como ela ficou linda. E agora vamos salvar aqui no nosso catálogo a nossa Cinderela. E agora vamos para a nossa próxima princesa. Gente, qual vocês acham que é essa princesa? E mais uma dica. Ela também é loira, gente. A princesa é loira. E depois eu vou falar no finalzinho do vídeo. Para vocês escolherem princesas. Para eu fazer no próximo vídeo. E, gente. O vestido dela é rosa. O vestido dela é rosa. E as madrinhas delas ficavam brigando com rosa e azul. O vestido dela é rosa. Não, tem que ser azul. Não é rosa. Tem que ser azul. Aí ficou nessa de vai e vem. Se era rosa ou azul. E meio que ficou no rosa. E eu acho que vocês já sabem que princesa é essa, gente. E ela é uma das princesas antigas, gente. É, a aurora, isso mesmo. A cinderela também é antiga. E eu fiz a cinderela. Essa aurora. E ainda mais uma, gente, antiga. Quem será que vem para a próxima princesa? Mas a gente deixa isso para depois. E vamos terminar a nossa aurora. Eu coloquei aqui uma camiseta para ficar nos braços dela. E agora a gente vai colocar as calças clássicas para ela ficar com o sapatinho e não ficar descalça, né, gente. Aí eu fui procurando aqui e achei esse sapatinho e deixei assim. Agora, o essencial para falar assim, essa é a aurora. Agora, faltava a tiara dela, gente, de ouro. Aquela tiara linda, maravilhosa que ela tem, as princesas têm. Você deve ter também uma tiarinha, gente, para falar que você é uma princesinha. E eu achei a tiara perfeita para ela. Estava quase terminando, só faltava o rosto, gente. Eu pensei assim, já sei que rosto que vai ser. Com certeza, esse é o que mais combinou com a nossa princesa, que é o soninho, né, gente. A nossa bela adormecida, aquela que adora dormir. E olha como que ela ficou, gente. O vestido ficou grandão nela, mas era o único que tinha. Ficou quadradinho, mas eu adorei o resultado. Então, vamos salvar aqui como a aurora, a nossa aurora, gente. E agora, a nossa terceira e última princesa que a gente vai fazer aqui no vídeo hoje, gente. É branca como a neve. Então, vocês, só dessa dica aí, só de ver ela branca, vocês já sabem que é a branca de neve, gente. Estava procurando uma blusinha para a nossa branca de neve. Aí, eu coloquei esse aqui, para ficar já de sapato, gente, para a gente já ficar com sapatinho. Aí, já fui escolher a Sayona amarela dela, gente. Eu ia escolher essa, mas eu não gostei. Então, eu fui procurando, procurando. Até que eu achei uma belíssima, que é essa daqui. Mano, é igual a da Cinderela, só que é amarela. Mas é muito linda. Aí, eu fui procurar essas daqui e meio que eu não gostei de nada, gente, daqui. Aí, eu voltei lá para as blusinhas normais. E realmente, ficou muito melhor o dela com essas blusinhas aqui, gente. Olha que linda que ficou com esse vestidão. Aí, eu fui procurando, fui procurando. E eu gostei dessa blusinha, gente. Eu parei nela, gostei. Aí, eu fui procurando agora o cabelo dela. Que é o cabelo curtinho, aquele bonitinho. E só fui procurando para ver se achava. E achei esse daqui, gente. Que eu acho que combinou bastante. O cabelo da Branca de Neve é um pouco mais curto. Mas, eu achei bem legal esse daqui que eu coloquei. Aí, eu fui inventar de colocar franja. Acabei que eu não gostei. E agora, eu fui procurar um rostinho para a nossa Branca de Neve. Porque vocês sabem, né? Ela é branca como a neve, mas as bochechinhas dela era rosada, né? Depois de um tempinho procurando, eu achei essa aqui sorrindo com os olhos e a boca, gente. E eu achei que ficou muito fofa na nossa Branca de Neve. E agora, para cumprimentar, tem que ter um negocinho no braço dela, gente. Que eu acho que super combinaria. Eu gostei muito desse branco. Aí, depois eu fui vendo outros que combinassem mais. Mas, aí, eu fui vendo, fui vendo. E eu falei, não. Acho que tem que ser aquele branco mesmo. Aí, eu fui. Fiquei vendo esses negócios. Aí, eu vim nesse azul. Entrei para ver se tinha uma cor mais escura. Pensei até em colocar esse vermelho que estava aqui. Mas, eu falei, não. Quero branco. Então, eu deixei branco, né? Agora, para dar o destaque na nossa princesa, a gente vai colocar o quê? Um lacinho na cabeça dela. Então, aí, eu fui procurar aqui na lupinha e fui procurando até achar esse lacinho vermelho. E a nossa princesa ficou pronta, gente. Olha como ela ficou linda. Meu Deus. É a que eu mais gostei. Foi uma das melhores que eu fiz. E nossa Branca de Neve está pronta, gente. Acho que ela ficou a mais fofinha porque eu coloquei mais acessórios nela, eu acho. Ou, não sei. Qual princesa você mais gostou e qual princesa você quer para o próximo vídeo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de princesas. E até o próximo vídeo. Beijinho, gente. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscreverem no canal e ativar o sininho. Tchau. 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 Tchau.